Durante uma audiência realizada hoje na Justiça do Trabalho de Rio Preto, os funcionários do antigo Hospital Ielar aceitaram a proposta de uma associação de médicos que quer reabrir a unidade de saúde. A ONG assumiria todas as dívidas da entidade e faria o pagamento dos débitos de maneira parcelada. Por esta proposta, o processo ficaria suspenso pelo prazo de 12 meses. Uma espera que parece não ter fim. Marcelo é um dos ex-funcionários do Hospital Ielar de Rio Preto. Ele já conseguiu um outro trabalho e conta que não tem muita esperança que vai receber tudo o que o hospital deve. Uns falam que vendeu, outros falam que não. E a gente sabe por terceiros. E ali realmente deles, da administração, a gente não sabe de nada. Eles não falam nada. No dia 29 de março do ano passado, o Hospital Ielar fechou as portas. A Prefeitura de Rio Preto suspendeu um repasse mensal no valor de um milhão de reais. Isso aconteceu porque as contas dos anos de 2010 e 2011 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, o município ficou impedido de fazer o repasse. Segundo o advogado dos ex-funcionários, a proposta da audiência de conciliação propõe que o prazo para o pagamento de 80 milhões de reais seja prorrogado por 12 meses. A gente só quer saber como será feito o pagamento, de que forma e por quem. Qual seria essa nova gestão? Como eles pretendem fazer esse plano de recuperação? Como eles farão uma reserva de recursos nesses 12 meses para quitar os débitos de trabalhistas? De acordo com o advogado do hospital, a proposta é de uma associação de médicos que não reabririam o hospital Ielar, mas transformariam o local em uma espécie de hospital dia. E com os rendimentos, pagariam de forma parcelada os funcionários a partir de 12 meses de funcionamento. A expectativa é que em 3, 4 meses façam uma obra, reabram o hospital, tenham um período de carência ainda reaberto para que depois possam começar a pagar. Para quem trabalhou no local, fica a expectativa de que tudo seja resolvido. Era um hospital muito gostoso de trabalhar, era muito humano. Se reabrisse hoje, eu voltaria. Eu adorei trabalhar lá, foi uma experiência muito boa na minha vida. Bom, a definição agora cabe à justiça que deve decidir o caso já nos próximos dias.